Aquele mito de que o vinho é artigo de luxo na mesa dos mais poderosos está caindo por terra. Os produtos nacionais e importados estão cada vez mais presentes nos costumes dos brasileiros. Nesta adega em Maringá, de 2010 para 2011, houve um crescimento de aproximadamente 20% nas vendas. Nós temos aqui vinhos importados, chilenos, argentinos, portugueses, a um preço muito bom, entre R$ 12,90 a R$ 17,90. Acredito que esse é um preço acessível, onde todos podem estar consumindo. Geralmente as pessoas vão comprar um vinho e vão comprar por causa do preço. Eu pago R$ 25,00 uma garrafa de vinho e o meu amigo compra uma garrafa de vinho por R$ 70,00, a dele é melhor do que a minha. Depende muito, depende do que aquele vinho de R$ 70,00 tem a oferecer. E quando o assunto é produto nacional, uma região se destaca na produção. Os melhores vinhos nacionais, a referência é Serra Gaúcha, Bento Gonçalves. E os internacionais? Os internacionais, eu costumo dizer que cada país tem sua particularidade, então todos eles têm bons vinhos. O baixo preço está fazendo com que o brasileiro consuma mais vinho. Aqui em Maringá, o público tem a sua preferência. Nesta loja, por exemplo, o vinho que mais sai é o tinto seco leve. Nem tão seco e nem suave. Mas antes de levar o vinho para a mesa, é bom se atentar para algumas dicas de como servi-lo. Então para esse tipo de vinho que você falou, a taça é para o vinho tinto. Aí não tem porque ele é mais doce ou menos doce. Aí independente disso, é o modelo de taça. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL